Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Se Liga na Notícia, o seu canal diário de notícias sociais. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece em relação ao INSS, aposentadorias, também sobre o aumento da margem do 5%, suspensão do consignado, projeto de lei do 14º salário e muito mais. Direitos dos idosos aqui no canal Se Liga na Notícia. E eu quero trazer para você um tema importante hoje sobre a suspensão do consignado para aposentados e pensionistas. Olha só, grande pressão sobre o presidente da Câmara. Será que agora vai? Será que realmente agora vai ser pautado? Veja, nesse vídeo trago informações importantíssimas sobre a suspensão do consignado por 120 dias. notícias atualizadas aqui no canal Se Liga na Notícia. E quero te fazer um convite, você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que você, aqui embaixo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. E ative todas as notificações. Assim você recebe diariamente notícias atualizadas e notícias gratuitas, direto aí no seu celular, para você poder ficar por dentro de tudo o que está acontecendo nas questões sociais, principalmente relacionados aos aposentados e pensionistas. Aqui, todos os dias, notícias fresquinhas, notícias atualizadas. Vamos lá, pessoal, para a nossa notícia de hoje. INSS, suspensão do consignado para aposentados e pensionistas. Agora, é pressão. Veja o que diz o deputado Vladimir. Gente, eu trouxe aqui um vídeo muito importante, muito importante, da cobrança para o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia ainda não pautou, não pautou a suspensão do consignado. Mas aqui, nós observamos que os bancos tiveram lucros gigantescos e poderiam dar a sua contribuição para este momento de crise. Afinal, os aposentados não tiveram nenhum benefício, não tiveram o 14º, não conseguiram o aumento da margem para 40%, 35% do empréstimo, mais 5% do cartão, esse é o projeto. Mas não tiveram ainda essa questão aprovada. Só tivemos aí a antecipação do 13º salário. Mas os aposentados também foram afetados pela pandemia, pela crise que o país está passando. E aí, gente, os governantes, não somente os estados, os municípios, mas também a Câmara dos Deputados, precisam dar uma olhada diferente, os deputados precisam olhar diferente para os aposentados. Senadores, deputados, o Congresso e também o nosso presidente. Afinal, os aposentados são mais de 35 milhões no país e precisam desse apoio. Os estados, muitos estados já tiveram aí a suspensão do empréstimo consignado, mas aí os bancos recorreram, isso já está parando no STF. E agora a gente precisa ver como que vai ficar essa situação da suspensão da lei estadual. Mas nós vamos falar aqui do projeto de lei federal. Essa que vai valer para o Brasil inteiro e que precisa ser pautada. Gente, fique aí com o deputado Vladimir trazendo informações sobre a suspensão do consignado no dia de hoje. suspender a cobrança do empréstimo consignado para servidores públicos, principalmente os aposentados que, nesse período de pandemia, estão tendo os seus vencimentos bastante reduzidos. E eu não consigo, presidente, que esse projeto seja colocado em pauta. Eu tenho feito cobrança sistemática ao líder do meu partido e ele me relata que não há boa vontade de colocar esse projeto em pauta. Aí eu me pergunto por que que nada que afeta banco ou sistema financeiro é pautado por essa casa. Hoje, na data de hoje, o Santander registrou um lucro líquido de mais de 2 bilhões de reais. E não pode dar a sua cota de contribuição para ajudar a população, principalmente os aposentados desse país. várias cidades do Brasil estão tentando aprovar esta mesma lei nas câmaras municipais. E sabe o que está acontecendo? Os bancos recorrem e ganham na justiça porque alegam que é inconstitucional porque não tem lei federal específica. E essa casa não coloca em votação. Então, presidente, eu faço esse apelo à vossa excelência, que eu sei que é um democrata, que coloque para votar esse projeto. Porque não pode. É só colocar em votação aquilo que interessa de poucas pessoas. de dentro desta casa. Quando o povo lá na rua está pedindo que a gente represente eles aqui dentro. Eu sou cobrado sistematicamente, semanalmente, diariamente, nas ruas e nas redes sociais sobre esse projeto. E nada, nada que afeta banco ou sistema financeiro está sendo pautado aqui nessa casa enquanto continuam tendo bilhões de lucro por ano. Mesmo em período de pandemia. Qual é a contribuição desse setor? Chegou nessa casa a proposta de reforma tributária do governo. Que eu quero, inclusive, pedir aos colegas que analisem com muito cuidado e muita atenção porque, mais uma vez, pouparam o sistema financeiro. Então, não é possível que a gente não coloque para votar aqui a suspensão dos empréstimos consignados dos servidores públicos. Fala um apelo, presidente. Porque, vossa excelência, coloque isso em discussão, pelo menos aprove o requerimento de urgência para que seja colocado na pauta a suspensão do empréstimo consignado. Porque, repito, não se pauta nessa casa nada contra banco e sistema financeiro.